Música Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Fala, galera do Vemina Liberada, eu sou o Moçom Alive e está começando mais um Alcoom! Não, deixa eu fazer, eu sempre quis fazer isso. Vai lá. Vai lá, mano. Roubando o meu protagonismo aqui. Fala, galera do Vemina Liberada, eu sou o Bruno... Não, 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 mais animado, mas pra cima, a energia tem que estar lá em cima. Lá em cima? É. Fala, galera do Vemina Liberada, eu sou o Moçom Alive e esse é o nosso... Novatos. Fala, galera do Vemina Liberada, eu sou o Moçom Alive e está começando mais um Alcoom! E hoje nós estamos aqui, é o meu mano Bruno Ascioli. Eu tentei, eu juro que eu tentei. É, mas... É aquilo, né? Meu mano, do site Oral, nem site, é um portal já de notícias. Esse cara está foda, embaçado. Mais uma leste, né? Um dia, favela venceu. Aí, caralho, favela venceu, porra. É isso mesmo, caralho. Então, meu mano Bruno, ele veio aqui pra gente fazer um drink hoje foda, né mano? Sim, é óbvio, como tudo que a gente faz assim, né? Pois é. Mas você só vai ver depois da vinheta. Roda a vinheta aí, Dani. Mentira, ela não roda. Quem roda, eu sou eu que eu edito. Antes de mais nada, siga a gente no Instagram, arroba muçomalive, arroba Bacioli. Bacioli. É isso mesmo. É isso aí. E no Twitter também tem Twitter. Também, Bacioli no Twitter, Bacioli em tudo. Eu dominei. E o endereço do site? www.uhall.com.br. Saitão da porra, hein mano? É esse é. É isso mesmo. E esse drink de hoje é um drink bem legal. Qual que é o nome do drink? Qual que é o nome do drink? Fala o nome do drink logo. Piscadinha, piscadinha. Ah, meu Deus. Eu adoro vida liberada. Ai, como eu adoro essa profissão. Ai, ai, ai. Gostou demais. Ó, esse é um drink que é meio que uma variação do pisco sour. Sim, que é um drink muito famoso no peru. Muito, muito. E que a galera do peru briga muito com a galera do Chile. Porque eles meio que querem decidir quem que inventou o drink. E nessa treta aí a gente bebe. Isso mesmo. Então, é um drink muito fácil. Na real, eu ainda não testei. Mas as chances de dar certo são muito grandes. Porque pisco é muito bom e combina com o pisco. Tem 30% de chance de dar tudo errado. É verdade. Pode ser que dê, né? E aqui no Bebida Liberada, aqui no Alcu, nós temos duas regras. Tem que beber antes. Isso. Que eu já fiz. Não, ninguém viu aqui. No Alcu, ninguém viu. A galera chegou ali e você bebeu. Tá falando que bebeu? Então, faz de novo. A gente tem que beber aqui. Não, foda-se. Faz de novo, caralho. Você vai beber agora. É ao vivo, né? É ao vivaço aqui. É ao vivo o bagulho. Não, eu já tô bebendo. Eu não almocei. Eu já tomei uma tequila hoje. Você sabe disso. Então, tomou a tequila e também tomou uma gin tônica que gravou com a Dani ali. O link tá ali. É só clicar. Vai lá. Qual que vai vir primeiro? Esse ou não sei? Meu Jesus amado. É a senhora que eu me arrependo de ter vindo. Delícia. Só um pouquinho aí pra dar uma geladinha. Isso. Tá ótimo. Agora nós vamos deixar a taça encostada aqui, gelando. E vamos cuidar dos nossos afazeres, que é cortar um limão. Aliás, essa tábua aqui, maravilhosa, quem me deu foi a Yuse. Junto com um afiador de facas, maravilhoso também. Muito obrigado, Yuse, pela tábua de corte gourmet e pelo afiador de faca, tá ok? Tamo junto e é nóis. Vamos cortar um limão siciliano, porque a gente vai precisar do suco de metade do limão. Certo. Quando eu digo vamos, eu digo você. Esse é o nosso copo da coqueteleira. Eu peguei um transparente, que é pra galera ver o que tá acontecendo lá na parada do drink. Colocamos o suco de meio limão. Então, vamos colocar agora gelo. Eu sou tipo a assistente gostosa, só que sem ser gostosa, é isso? É. Tá. Eu sou a assistente gostoso. Ah, a Dani falou que eu sou a assistente gostoso. Vamos colocar o pisco. 20 ml de pisco. Pode mais, mano. Mais? Pode 40, hein. Então, 30. O que você acha? Será que... Não, aqui ó, 30 mais 10. Tá bom. Entendeu? Agora, a gente vai usar uma parada que a gente fez no canal, que é o nosso xarope de açúcar. Vamos usar 20 ml. Eu já ia colocar tudo. Caramba. Eita porra. Mais um pouquinho. 20 ml, que aí dá aproximadamente 2 colheres de açúcar. E por que a gente tá colocando o xarope de açúcar? Por que a gente tá colocando o xarope de açúcar? Eu te pergunto. Porque se a gente colocar o açúcar granulado, quando a gente bater, a gente corre o risco do açúcar não dissolver todo. Exatamente. E como nós vamos usar uma taça em que você vai ver todo o drink, corre o risco de ficar um fundinho aqui com açuquinha, tá ligado? Exatamente. Então, já vamos... A Dani tá falando pra eu falar que essa é a taça mais bonita. Mas eu não vou dizer dele. Bom, colocamos o limão, o pisco e o xarope de açúcar. Certo. Agora vamos bater o nosso drink. E quando você bater, sou eu também? Isso. Você... Vamos... Ou você não vai querer mostrar o seu braço? Não, vai lá, vai lá. Deixa eu ver só de aí. Que homem. É legal a cafezinha. Fica balançando, né? Usando o nosso coador estrainer, vamos despejar o líquido na taça. Caralho, hein? Você viu? É, louco, mano. Até assustei aqui. A porra. E vamos colocar 5, 10 mlzinhos aqui de grenadine. Só pra ver o que acontece, porque eu não tenho certeza se ele vai ficar no fundo ou vai ficar em cima. Mas vamos ver. E está pronta a nossa... A nossa não. Dá uma olhada aí e veja como ela ficou, meu brother. Vocês viram aí que o nosso drink... É que ficou bonito. Ficou... Tá, da hora, né, mano? Agora é o tiratém, mano. Agora a gente tem que ver se ele ficou bom. Com licença. Vai na fé, vai lá. Eu senti ele meio... Com licença. Já estava, né? É, né? Eu que fiz tudo, é o mínimo, pô. Não diga nada! Que delícia! Deus do coração! Ficou bom, né, mano? Ficou bom. Gostou? Sim, bonito. Sente características, então. Cítrico. Cítrico. Tem o adocicado do Granadini. Ele é bonito de entregar, então se você pretende impressionar alguém. E é cheiroso também. Né? Aromático, elegante. Na taça Martini. Sim. Na temperatura certa. Equilibrado. Parabéns. Obrigado. Você que fez, mas obrigado. Parabéns pra mim, eu falei. Não pra você. Ok. Foi um alto parabéns. Ah, tá. Agora, meu mano, Bruno, me diga. De 0 a 10, tanto alcoólico, o quão forte você sentiu? Sete. Sete? Sete. É um drink que você sente ali, né, depois o pisco ali. É, porque o teor alcoólico do pisco é de 35 a 40, talvez. Então, ele tem um teor alcoólico um pouco mais presente. Sim. O limão, com essa citricidade também, faz com que você tenha esse impacto da bebida. Bom. Gostou? Caralho, você tá foda, hein, Bruno? Quem diria, hein, Bruno? Quem diria. Não, como quem diria? É contrário na estatística aí, né, mano? Tá ligado que até os 23 que vivem lá, né? É, eu sei, eu sei bem. Passou dos 23, eu li. Eu sei bem. Tentaram, tentaram me colocar, né? Mas tamo aí, cara. Você vem me ver. É isso mesmo. É isso. Então, meu mano. Valeu, tamo junto. Obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez. Pode contar comigo. Eu espero que você volte sempre. Voltarei. E as portas do Bebida Liberada estarão sempre abertas para você, tá? Tamo junto. Tamo junto sempre. Não se esqueça de visitar o Rau. Visite. Não se esqueça de seguir B. Ascioli. Por favor. E também, no Summa Live, Dani Birita e Bebida Liberada. E comenta aí o que você achou desse drink. Por favor. Se você gostou, se faltou alguma coisa. É isso mesmo. E também, por favor, faça e depois conta pra gente o que você achou. É isso mesmo. Certo. Tamo junto e é nóis. Vai! Valeu!